Olá, muito boa noite pra você. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro, agora são 6 horas e 2 minutos e o Multiplix Noite Seis Noites está no ar. Começou hoje em Nova Friburgo a 30ª edição da FEVEST, considerada a mais importante feira brasileira do setor de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima. Na abertura do evento, estiveram presentes autoridades, empresários e pessoas ligadas ao setor da indústria das confecções. Logo em seguida, aconteceu o primeiro desfile dos confeccionistas, que contou com a presença da atriz e modelo Aline Campos. Na plateia, o DJ Jesus Luz e o estilista Dudu Bertolini acompanharam as apresentações das peças, incluindo as três que foram criadas pelos alunos da Ferjan Senai Espaço da Moda durante o projeto Integrador, que foram as mais votadas na internet. Os looks foram inspirados no período pós-pandemia. As modelos apresentaram as peças na passarela e os alunos deram um verdadeiro show de estilo e criatividade. Muito legal a todos e você está conferindo aí na tela o desfile dos alunos. Parabéns então aos envolvidos. E amanhã será a vez dos alunos desfilarem na FEVEST. Eles vão apresentar as peças inspiradas na diversidade e inclusão e feitas com material reciclável. Nossa equipe acompanhou o último ensaio antes do grande dia. Vamos conferir. Celebrar as belezas e peculiaridades de todos os tipos de corpos. Com esse propósito, os alunos do Ferjan Senai Espaço da Moda em Nova Friburgo vão se apresentar na 30ª edição da FEVEST, a feira de moda que é considerada uma das principais do segmento no Brasil e na América Latina. Além de criarem os looks, os próprios alunos vão desfilar na passarela da FEVEST, com as peças produzidas por eles. Geralmente nunca dão a oportunidade da gente fazer algo e desfilar. Geralmente eles dão a roupa e desfilam com isso aqui. A gente teve a oportunidade de fazer e desfilar com as nossas roupas. E ainda mostrar o nosso trabalho para todo mundo que vai ver. Está sendo ótimo. Está sendo cansativo, mas tudo vai valer a pena. Eu acho que vale a pena ver, porque tem muita gente talentosa e vocês vão ver de casa, vocês vão ficar apaixonados nas peças confeccionadas por esse povo talentoso. As roupas foram inspiradas na diversidade e inclusão. A gente está muito animado. Eu acho que a gente traz um tema extremamente importante, profundo, questionador, em que a gente convida a todas as pessoas que estão vendo presencial ou ao vivo, que repensem o futuro, repensem a diversidade, repensem a inclusão. Então, é um tema fascinante, por isso que a gente está muito feliz. Para chegarem até aqui, os alunos do Firjan Senai Espaço da Moda precisaram de muito estudo e inspiração para produzir as peças. Os looks foram elaborados a partir da necessidade da inovação dos tecidos. Com muita criatividade, passaram a usar novos recursos de produção. É o exemplo desse vestido, que será apresentado na Fevest. A peça foi feita com sacos de batata. Todas as peças foram feitas através de reaproveitamento de materiais, a partir da técnica do upcycling. Então, primeiro a gente conseguiu os materiais para ver o que seria possível fazer com eles. E aí, a partir disso, foram surgindo as criações que vocês vão ver. E faltando poucas horas para o desfile, até para quem está acostumado com as passarelas, a ansiedade é muito grande. Uma correria total, muita coisa acontecendo, mas no final vai dar tudo certo, todo mundo está se empenhando para isso e o desfile vai ficar maravilhoso. Eu estou a mil, muita ansiedade, eu tenho certeza que vai ser incrível. Já os alunos têm um sentimento em comum, a sensação de dever cumprido. Ansiedade é mil, coraçãozinho apertado, nervosismo acelerado, mas com a certeza que tudo vai dar certo. Estou ansioso, está dando um pouco de nervoso, um frio na barriga. Eu quero desfilar, eu quero mostrar quem eu sou. E a moda é arte para mim. Eu amo a moda. Muito legal. Para conferir a programação completa da Fevest, basta acessar o nosso portal. E agora mudando de assunto, o IMED prevê para o mês de setembro, que começa hoje temperaturas de até 1 grau acima da média aqui na região sudeste. Com intensidade fraca, o fenômeno laninha deve continuar atuando até o fim do inverno. Mas o fenômeno que provoca a queda de temperatura pode começar a enfraquecer gradualmente durante a primavera. A próxima estação começa no dia 22. E inicia hoje em todo o país o setembro amarelo, mês que será dedicado à prevenção do suicídio. No dia 10, acontece o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A campanha foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ao longo do mês, as cidades da nossa área de cobertura estarão com programações especiais que você encontra no nosso portal. E começou hoje e segue até domingo em Teresópolis, o projeto Inverno Tô no Rio do Governo do Estado. Um container instangramável foi instalado na Praça Olímpica Luís Camões, na Várzea, com atrações musicais, mostras de curta e longa metragens e ainda exposições de artes manuais. Eleições 2022 Esse ano, além de escolher os candidatos à presidência da República, governo do Estado e deputados federal e estadual ou distrital, o eleitor tem que eleger também o senador. Segundo o TSE, essa é a mais concorrida eleição em pelo menos 30 anos. O Rio de Janeiro tem apenas uma vaga disponível. Lembrando que as eleições acontecem em dois turnos, nos dias 2 e 30 de outubro. E a Petrobras anunciou hoje mais uma redução de 7,08% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A partir de amanhã, o preço do litro passa de R$ 3,53 para R$ 3,28, uma redução de R$ 0,25 por litro. A última alteração havia sido em 16 de agosto. Para os motoristas, a diminuição do preço deve ser percebida nos próximos dias. E começa amanhã em Araruama, na região dos Lagos, a segunda festa do produtor rural. O repórter Vinícius Pereira conta os detalhes do evento. Oi, Kécia. A segunda festa do produtor rural acontece no distrito de São Vicente, até domingo, dia 4 de setembro. E tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar na região, principalmente, do terceiro distrito de Araruama. E tem boa notícia para os moradores. Nesta sexta, durante a cerimônia de abertura da festa, a prefeitura vai fazer a entrega do ônibus social Folha Verde, que vai fazer a rota Sobradinho-São Vicente-Centro, totalmente gratuito, como forma de incentivo aos trabalhadores. Às 11 da manhã, será realizada a distribuição gratuita de mais de 10 mil mudas de laranja, limão e tangerina, a 37 agricultores locais. O evento conta também com barracas de comidas típicas da roça e vários shows. Olha só a programação. Sexta-feira tem o grupo Só para Contrariar, a partir das 9 da noite. No sábado, quem sobe ao palco é o grupo Molejo. No mesmo horário, fechando a festa, no domingo, tem a dupla Amanda e Pablo e o saxofonista da região Cacádio. Lembrando que a festa acontece na Praça de São Vicente. A programação completa está no nosso site. Vinícius Pereira, para o Multiplix, Notícias Noite. E ainda na região dos lagos, foram prorrogadas as inscrições para o 16º Festival Internacional de Dança em Cabo Frio. Vamos voltar com o Vinícius, que tem mais informações. O Festival Internacional de Dança de Cabo Frio acontece entre os dias 9 e 11 de setembro, aqui na Associação Atlética Cabo Friense. O evento terá três dias de duração. Vão participar do encontro bailarinos do Brasil e de diversos países vizinhos, além de professores, coreógrafos, admiradores da dança e talentos da cidade, que são atendidos pelos centros de referência de assistência social. A previsão é que esta edição reúna cerca de 1.500 participantes, que vão se apresentar na mostra competitiva. As inscrições podem ser feitas no site do festival até o dia 5 de setembro. Essa é mais uma chance de quem ainda não se inscreveu garantir a chance de participar. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix, Notícias Noite. E o Rock in Rio começa amanhã e muitos fãs contam as horas para conferir as diversas atrações que vão agitar a cidade do rock na Barra da Tijuca até o dia 11 de setembro. O festival vai oferecer 507 horas de música. Os portões vão abrir para o público às 2 da tarde e só fecham às 4 da manhã. Entre os artistas mais aguardados dessa edição estão os cantores Justin Bieber e Post Malone, além da popstar Dua Lipa e da banda Coldplay. Os roqueiros vão poder aproveitar os shows de Guns N' Roses e Iron Maiden. Além dos shows, o espaço conta ainda com área de alimentação e diversos brinquedos. E a edição de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã no Multiplix Notícias da Hora ao vivo a partir das 2 da tarde. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus